Fala rapaziada, salve salve Luiz Antônio na área, bem vindo aí a mais um vídeo do nosso canal Você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione o sininho de notificação e deixa o like para fortalecer o nosso canal Lembrando a todos das nossas lives ao vivo, todos os dias, a partir das 8h40, 21h a gente faz as nossas lives ao vivo aí Você que ainda não participou, te convido meu amigo, te convido minha amiga a vir participar, beleza? Vamos à informação, tivemos a informação aí que o empresário do Bruno Henrique, a gente tem visto aí a novela Bruno Henrique saindo a todo momento aí nas imprensas Falando sobre possível negociação, tivemos o empresário dele na Europa vendo proposta para o Bruno Henrique, vendo plano de carreira E agora recentemente a gente trouxe isso lá na nossa live, falamos sobre esse interesse de clubes chineses Saiu agora aí a informação que o Bruno Henrique pode se juntar a Renato Augusto no Beijing O empresário do Renato Augusto, o Hélito Paulo, vai viajar nessa terça-feira Terça-feira, para ouvir proposta de clubes chineses Vai ouvir proposta, plano de carreira, o que eles têm para oferecer para o Bruno Henrique Tudo mostrando pelo bom momento que o Bruno Henrique está vivendo no Flamengo Já falamos sobre a relação que o Bruno Henrique tem com a torcida, o carinho dele em permanecer no Flamengo Mas também o Bruno Henrique tem 29 anos E o empresário entende que esse é o momento que o Bruno Henrique pode migrar para um clube E receber talvez aí uma bolada Lembra muito bem o Carilli há tempos atrás falando Que sairia do Corinthians por 2, 3 caminhões de dinheiro E assim poderá acontecer com o Bruno Henrique na China Falam aí em salário acima dos 3 milhões por mês Então a gente sabe que o Bruno Henrique hoje não recebe isso no Flamengo E a proposta seria vantajosa, tanto para o jogador, tanto para o Flamengo A multa do Bruno Henrique hoje no Flamengo está aí nas casas dos 30 milhões de euros Caso o clube chinês pague esse valor, galera 30 milhões de euros, nós estamos falando de 140 milhões de reais É muita grana num jogador de 29 anos Eu quero demais que o Bruno Henrique fique no Flamengo Mas se chegar essa proposta nessa casa que estão falando de 30 milhões de euros Num jogador de 29 anos, não tem como segurar Deixa aí no comentário o que você acha sobre esse assunto, Bruno Henrique Sobre a permanência ou a saída do jogador O Bruno Henrique pode se juntar ao Renato Augusto E ao volante Fernando Fernando também, que jogou revelado pelo Grêmio Ele também atua lá no Beijing O Bruno Henrique pode se juntar a ele lá Juntamente na temporada de 2021, beleza? Vamos aí a cena para o próximo capítulo Os empresários estão a todo momento aí Ouvindo proposta Buscando aí algo interessante para o Bruno Henrique E também que seja interessante para o Flamengo O Bruno Henrique tem contato com o Flamengo Se algum clube quiser realmente levar Tem que pagar o valor que o Flamengo estipular, beleza? Deixa no comentário aí que você já sabe esse assunto Tamo junto Muito obrigado Senta o dedo nesse like aí Fortaleça o canal Se inscreva no canal Assonda o sininho de notificação E deixa o seu like Fui! Tamo junto, rapaziada Valeu! Tchau!